Mais cidadania para quem vive nas ruas. Os centros de referência especializados para a população em situação de rua, os centros POP, são locais onde essas pessoas podem ter documentação, se alimentar, receber cuidados médicos e mais, ter acesso a novas oportunidades para mudar de vida. A reportagem é de Priscila Machado. A tarde foi diferente no Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua de Brasília nesta segunda-feira. Os atendidos se reuniram na torcida pelo Brasil. Centros de Referência Especializados para a População em Situação de Rua são locais que servem de apoio para quem mora nas ruas, oferecendo alimentação, lavanderia e banheiros. E também prestam assistência médica e psicológica, além de encaminharem essas pessoas para serviços de assistência social. Nós ofertamos esse serviço especializado para a população de rua, atendimento principalmente com vias a pessoas a adquirir documentação civil, segunda via de documentação, encaminhamentos para a rede assistencial e outras redes para vinculação a emprego, a cursos profissionalizantes, cadastro único para benefícios do governo federal. Já Ilson, de 35 anos, mesmo no horário do jogo do Brasil, não parou de estudar. Desde que conheceu o Centro Pop, ele retomou os estudos e agora se prepara para fazer o Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem. Eu quero mudar de vida, quero reconstituir tudo que eu tinha, casa, móveis, um lar, ter algum lugar para descansar, botar a cabeça no travesseiro, reconstruir minha vida digna e, tipo assim, provar para mim mesmo que eu tenho capacidade de sair do alto. Seu Raimundo, de 50 anos, além de se preparar para o Enem, faz um curso de inglês na área de turismo pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e o Emprego, o Pronatec. O trabalho está difícil e tal, e agora com essa idade, né, e com o estudo eu vou conseguir alguma coisa, eu sei que vai ter um resultado, sim. Em todo o país, existem 148 centros como este, que atendem mais de 21 mil pessoas em situação de rua. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome é responsável pelo repasse de recursos para a criação dos centros, que já funcionam efetivamente em 131 municípios. Para 2014, vão ser investidos 59 milhões de reais na criação de centros. E a previsão é que o número chegue a 304 unidades em todo o país, com capacidade de atender mais de 30 mil pessoas. Nesta segunda-feira, durante entrevista coletiva no Centro Aberto de Mídia, no Rio de Janeiro, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, falou sobre a importância dos centros POP para a inclusão da população de rua. Esses equipamentos têm tido um sucesso muito grande nesta fase de aproximação, né, que é uma população que muitas vezes foi tão maltratada e tão excluída, que sequer se reconhece como um cidadão de direitos. Então, nós estamos nesse processo de aproximação através do Centro POP para que eles passem também a frequentar um outro ambiente, aceite ir para um abrigo, aceite ter acesso a outros tipos de oportunidades.